Oi gente, e aí povo santo? Sentei aqui porque acabei de almoçar agora, né? Nesse instante. Aí fiquei aqui assistindo o jornal e vim pegar o celular pra... Às vezes a gente vem, né? Olhar algum comentário, alguma coisa. Deixa eu colocar a almofada aqui nas minhas costas. Então, eu vou responder aqui um comentário de... Eita, o celular... Um comentário de seu Adailto Ferreira, Ferreira Lima. Eu vou responder o comentário de seu Adailto, né? Com toda a educação, seu Adailto, que eu coloquei até aqui, que... Eu iria responder num vídeo, porque serve também pra outras pessoas que tá acontecendo isso. E também fica melhor, porque pra escrever, né? É muito... A gente tem que escrever um texto e, sinceramente, não gosto muito de escrever texto, não. Às vezes eu escrevo uma coisa na comunidade e outra, assim. Mas eu prefiro mais fazer um vídeo, porque outras pessoas ficam sabendo. Então, seu Adailto, ele colocou assim... Paz e graça, irmãos. Irmãos. Aí é como que ele tá chamando a atenção dos irmãos. Irmã Kátia. Tem vídeo seu que eu não vejo porque é só para membro. Faça isso não, irmã. Só porque alguns pagam, outros não. Passa seus conhecimentos da graça, né? Passa seus conhecimentos de graça. Cristo nos falou, de graça recebeste, de graça dai. Pronto. Olha, irmão Adailto. Eu não vou pegar a Bíblia pra mostrar aquele versículo. Não julgueis para não ser julgado, porque o senhor deve saber, né? E também, talvez, eu não entendi muito bem o que o senhor colocou. Agora, quais são os vídeos meus que o senhor não consegue ver porque é para membro? Porque isso aqui no meu canal não existe. Aqui no meu canal tem um vídeo, que eu acho que esse vídeo deve ter três ou quatro anos, em agradecimento a membros. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui pra mostrar pra vocês. explicar melhor. Peraí, gente. Deixa eu dar um pause aqui. Pronto. Eu vim aqui procurar o vídeo. Demorei, viu? De achar que tá... Sabe quanto tempo tem esse vídeo? Esse vídeo foi feito em 9 de janeiro de 2021. É esse vídeo aqui, ó. Eu morava aqui na roça, que depois daqui da roça, que eu fui pra cidade aqui, ó. 2021, 22, 23, 24, né? Três anos tem esse vídeo. Três anos e pouco. Aqui. É esse vídeo aqui. O único vídeo que eu tenho aqui foi esse aqui, ó. Só para membros. Que é um vídeo que eu estou agradecendo a quem foi membro no meu canal. Os membros do meu canal. Esse vídeo, justamente, eu fiz ele só pra membro, que é pras outras pessoas não se sentirem na obrigação e constrangidas, né? Tipo assim, ah, se eu fizesse esse vídeo e colocasse, ah, gente, eu agradeço a todos vocês que estão aqui sendo membro do meu canal. Entendeu? Aí a pessoa ia dizer, ah, então ela só tá agradecendo pra mim. Não, gente, isso aqui foi um vídeo simples. O vídeo tem, deixa eu ver quantos minutos. Tem seis minutos. Seis minutos e trinta e sete segundos. É um vídeo aqui. O que é que eu falo aqui, ó? Kevin, que tá mais a parte dessas coisas aí. Então, eu sempre tô perguntando a ele alguma coisa. Tá vendo? Mas eu quero agradecer a você. Eu vou tá citando aqui o nome, né? Tá vendo? Aí eu citei o nome das pessoas que são membros do canal. Entendeu, meu querido? Deixa eu voltar aqui no seu comentário. Pra eu ler o nome. É, foi Adailton Ferreira, é, a Ferreira Lima. Então, meu irmão Adailton, é isso. Aí por isso que esse vídeo tá aqui assim, só pra membro. Porque eu estou citando o nome dessas pessoas naquela época. Que depois disso já entraram outros membros aqui no canal. Eu nem me lembro aqui no canal de ficar falando, gente, é o botão de membro aí. Eu até me esqueço. Tem pessoas que dizem, Kátia, por que que tem pessoas que dizem assim, ó, Kátia, eu não tô conseguindo ativar o botão de membro e tal. Isso aí, gente, é uma coisa que eu nem me lembro que tem aqui no canal. É igual o superchat tem na live, só que às vezes tem pessoas que falam, olha, gente, tem um superchat aí, mande um superchat. Eu não me lembro diante de Deus. Então, meu irmão, você tem que analisar as coisas antes de você sair julgando, meu querido. É, não tem vídeo nenhum aqui no meu canal trancado, não existe isso. Até mesmo porque vídeos que estão trancados aqui são vídeos que eu já fiz, que eu privei, mas que não tem nada a ver. Você não tem nem como ver os vídeos que estão trancados. Entendeu, meu querido? Então, assim, tem que se entender o que é que você tá falando. Você comentou isso, foi em um shot, até um shot, afinal, é pecado ou não usar biquíni? Um shot que você comentou, que eu coloquei, não é isso? Mas, é, eu acho que esse shot, deixa eu ver, né, eu não sei se é no variedades ou é no secundário. Não tem vídeo. E outra coisa, se for lá onde hoje é o canal do Regis, é, não tem vídeo pra membro lá. Só tem esse único vídeo. Então, só se foi esse vídeo que você viu e foi clicar e disse assim, só pra membros. Mas esse vídeo está trancado pelo motivo que eu tô citando o nome das pessoas que são membros. Então, eu não ia fazer um vídeo público e dizer, olha, eu quero agradecer aqui as pessoas que são membros no meu canal. E as outras pessoas que não são membros, mas são meus inscritos. Entendeu, meu amado? Então, não julgue pra você não ser julgado. Você tirou um, julgou algo que você não tem conhecimento quando você disse de graça recebeste, de graça dai. Exatamente. Você já assistiu os vídeos do devocional? Todos os dias tem vídeo aqui no devocional. E aqui não é membro só que assiste. Assiste todas as pessoas que clicarem aqui. Entendeu? Então, antes da gente colocar um comentário desse assim, certo? Como que eu tô cobrando aqui pra poder levar a palavra, o vídeo do membro que tá escrito é isso. Você viu que eu parei o vídeo? Porque eu tô citando o nome de pessoas. Que não interessa as outras pessoas que não são membros saberem. Que por sinal, aqui na época eu acho que não tem nem dez nomes que eu estou citando aqui. E outras pessoas que nem no canal mais estão mais. Entendeu, meu amado? Então, cuidado quando você for comentar alguma coisa do que você não tem conhecimento. Então, esse comentário, esse vídeo aqui que eu deixo pra você. E também serve pra outras pessoas. Que às vezes tá vendo esse vídeo aí. O vídeo já tem três anos e meio. Vai fazer quatro anos. Talvez você olhe e diga, ai, esse vídeo aqui só pra membro. Ela deve tá pregando a palavra, fazendo. Não, eu só tô ali citando o nome das pessoas. Agradecendo quem é membro do canal. Entendeu? Tanto que tem pessoas que são membro hoje, né? Que hoje é membro. E eu nem sei se a pessoa tá com acesso a esse vídeo. Entendeu? Então, assim, é esse vídeo aqui que eu deixo pra vocês. Pra vocês não tirarem conclusão precipitada. Aqui no meu canal eu não faço vídeo exclusivo. O vídeo que eu... O canal que eu tinha, que eu fazia artesanatos. Eu não tinha vídeo exclusivo pra quem paga mais membro. Ai, eu vou fazer um tapete aqui melhorzinho pra aquele que tá sendo membro. Que quer se inscrever num curso, não. E isso aí seria normal. Uma suposição. Se eu tenho um canal de artesanatos. E eu coloco, por exemplo. Eu vou mostrar aqui esse tapete, ó. Eu fiz esse tapete aqui, ó. Que é um tapete simplesinho pra banheiro. Tá vendo? Então. Ai, eu fiz só essa parte. E essas outras. Essa, esse aqui. E a outra peça que tá ali. Eu posso muito bem dizer aqui à pessoa. Gente, as outras peças é no curso que eu dou. Aqui pela internet. Se você quiser aprender. É um curso que eu dou. Se você quiser participar do curso. O vídeo é pra quem quer participar do curso. Não tem problema nenhum. Porque é o meu trabalho. Eu posso liberar alguns vídeos grátis. Como eu posso liberar outros vídeos. Um curso online. Você paga pelo curso. E eu ensino a você a fazer alguma coisa. Você pelo curso. E outros vídeos eu coloco público. Entendeu, meu bem? Isso aí é um trabalho da pessoa. Não tem nada de mais. É igual como eu vejo pastores aqui na internet. Pessoas que dão curso de teologia. Alguns cursos são grátis. E eu não vou julgar ele. Porque ele tá fazendo outros cursos. Pra poder ir cobrar o curso. A pessoa não vejo nada de mais. É diferente dele tá ali pregando a palavra. Levando a palavra. Ali é um curso. Ele vai gastar com apostila. Ele vai gastar com conteúdo. Ele também vai ter que tá tomando o curso. Gastando, pagando. Pra vir trazer pra vocês. É diferente de você pregar a palavra. Então, antes de você dizer... Ah, de graça... Aí, ele colocou assim, ó. Tem vídeo seu. Vídeo seu. Que eu não vejo. Porque é só pra membro. Faça isso não, irmã. Porque... Alguns pagam. Outros não. Não existe isso. Passa seus conhecimentos de graça. Os conhecimentos tá aqui, meu bem. Só você clicar nos vídeos. Ou talvez você não tenha interesse nos vídeos que tem da Devocional. Aqui tem uma playlist. Evangelho de Mateus todinho. Começando do primeiro. Foi até o último capítulo. Estamos no Evangelho de Marcos. Capítulo 11. Estamos aqui todos os dias no Devocional. Amém? Então, eu te convido a participar todos os dias do Devocional. Tá bom, meu querido? Jesus te abençoe. Tô comentando aqui com você. Você não foi grosso. Não foi estúpido. Nada disso. Mas você foi infeliz no seu comentário. Porque você não tem conhecimento de causa. Tá bom? Pra essa situação. Se tratando de membro. Se tá tratando de vídeos. E aí, você deu a entender que eu tô cobrando. Pra poder pregar a palavra. Que algumas pessoas... Não, não. Isso aqui não. Aqui no meu canal não existe, não. Meu canal é monetizado porque é um canal de variedades. Agora, eu optei por estar aqui trazendo o... Como é que se diz? Fazendo o Devocional. Tá bom? Agora, se eu, quando abrisse meu canal, eu dissesse... Esse canal é do Senhor Jesus. É pecado. Deus me livre deste pecado de monetizar o meu canal. Eu não preciso da monetização. E hoje você vê meu canal monetizado. Aí era muita hipocrisia da minha parte, né? Ou então, poderia, não seria hipocrisia se eu chegasse aqui e dissesse... Olha, gente. Eu falei que eu não ia monetizar o meu canal. Mas, gente. Eu tô precisando. É um dinheirinho que vem pra minha mão. Então, eu retiro as minhas palavras. Me perdoe. Mas, pronto. É diferente. Entendeu, meu querido? Então, assim. Tá aí o Evangelho de Mateus. As lives. Ontem mesmo fiz uma live falando sobre a videira verdadeira. E eu te convido a participar dos vídeos. Tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Multiplique. Te dê conhecimento, sabedoria, saúde, virtude e graça. E vocês aí que são meus inscritos. Deus abençoe a sua vida. E você ainda que não é inscrito aqui no canal. Se inscreva. Ative o sino. Compartilhe. Olha lá. De Tudo um Pouco com Regis. Tá aqui na descrição. Mais um dia com Kátia. Viu? Canal da minha Nora Vitória. E Deus abençoe a sua vida. E você aí que ainda não participou do sorteio. Se você, irmão, também. A Dayuto quiser participar, né? Do sorteio. Estamos aqui. O número do telefone está na descrição. Isso não é pra ajudar a obra de... Não, não. O sorteio é eu que faço aqui com minhas amigas. Elas, vai, Kátia. Faz o sorteio que a gente entra pra te ajudar. E a vida segue, né? Deus abençoe o irmão. A Dayuto. Viu? Deus abençoe, meu querido. Você e toda a sua família. E você que está aqui presente. Tchau. 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 Obrigado.